Coitado do Zé Marreiro que já foi bom boiadeiro e agora não é mais nada Hoje vive aborrecido no seu rancho escondido lá bem longe das boiadas Vou contar o seu passado, esse moço era casado com uma linda caboclinha A cabocla era um amor e mais linda que uma flor se chamava Mariquinha Ele transportava gato de Goiás pra outro estado, demorava pra voltar Mas também quando voltava, já de longe ele tocava o berrante pra avisar Ela conhecia o toque, sem fazer nenhum retoque, dava um pulo no horizonte E alegre ela corria, para o lado que se ouvia, o chamado do verão Recorrendo em desparada, pra alcançar ele na estrada, em tamanha ansiedade Tava um bote que nem louca, pra beijar ele na boca, na loucura da saudade Reuni ele chegando e o berrante arreplicando e jamais foi atendido Apareceu uma vizinha e contou que a mariquinha já então tinha morrendo Foi assim que ele sumiu, nunca mais ele se riu, desceria por diante Ainda guardo na memória, não esqueço a história do silêncio do serrante Ainda guardo na memória, não esqueço a história do silêncio 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 Legenda Adriana Zanotto